E aí meus amigos, estou participando do Conexão Cultural 3 aqui no Estado do Maranhão. Agradecer ao pessoal da Secretaria de Cultura, galera que tem dado a força especial para todos os músicos. Nesse período de pandemia, que foi o ponto mais precisamos deles. Governo do Estado também aí e toda essa turma aí que vem ajudando nós músicos nesse período, viu? E vamos ao vídeo aí. E aí 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 Amém. 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 Amém.